A gente agora vai entrar, a gente está anunciando desde a semana passada, inclusive compartilhando com vocês algumas informações e cenas também sobre o sucesso teatral As Crianças, que começa hoje na Caixa Cultural. E eu tenho a honra de receber aqui no estúdio Mário Orges e Estela Freitas, sejam os dois muito bem-vindos. Muito obrigado, Bárbara, pelo convite. Estamos aqui de volta à Basília. Uma delícia estar aqui com você e com o povo de Brasília, que é um público maravilhoso. Nós já viemos muitas vezes aqui e sempre foi bom, sempre foi bom. Acho que desde a minha estreia, há 40 anos eu venho a Brasília. Mamma mia, que delícia, que prazer o nosso recebê-los. Ainda mais agora com a peça, que é escrita em 2016 pela premiada dramaturga inglesa Lucy Kirkwood e agora desembarcando aqui na nossa cidade a partir de hoje, gente. Hoje já tem, a gente começa com as crianças aqui e é uma oportunidade muito bacana. A gente sempre está falando, as pessoas reclamam, mas só no fim de semana, só no fim de semana, durante a semana a Brasília é morta. Olha que oportunidade de fazer uma coisa diferente, de sair do trabalho já para uma peça teatral. E eu queria que vocês contextualizassem um pouquinho para a gente sobre o tema da peça. A peça foi escrita por uma jovem inglesa de 40 e poucos anos e ela escreveu esse texto, digamos, inspirada pelo acontecimento, uma tragédia nuclear em Fukushima, no Japão. Então, a nossa peça fala de um casal e uma amiga, eles são físicos nucleares, eles vivem numa cidade afastada, ou numa aldeia, nem chega a ser uma cidade. E eles são diretamente afetados por esse acidente nuclear. E isso faz com que essas pessoas repensem as suas vidas. São pessoas de uma geração de 70 anos, com seus filhos, com seus netos, com suas vidas estabelecidas, e que de repente têm, em função de um acidente, que rever a sua própria condição. E esse casal se isola, eles são físicos nucleares e vivem isolados. E essa personagem, que é a personagem da Estela, chega para uma visita. A gente não sabe muito bem por que ela está ali para uma visita. Depois de muitos anos de ausência, Estela, fala para o ponto. Eu acho que ela chega com uma proposta que vai revolucionar a vida deles. E, ao mesmo tempo, esse encontro, eles vão reviver o passado que eles tiveram. São pessoas que conviveram na usina, que provavelmente estudaram juntos, e que tiveram questões afetivas também. Então, eles vão reviver ali, lavar roupa suja, eles vão botar tudo para fora, num momento limite. Todos estão vivendo um momento limite, porque é um acidente nuclear. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa muito grave. Então, eles estão lá todos à flor da pele. Então, é um momento muito especial e, ao mesmo tempo, afetivo. Porque é um reencontro de 38 anos, eles não se veem em termos... De afetos, né? De afetos. De afetividade, eu acho que a peça pega muito por esse lado as pessoas que viram no Rio. E a gente está vindo de uma temporada, você mencionou o fato de ser dia de semana. Nós acabamos de fazer uma temporada no Rio. Quer dizer, retomando, porque essa peça estreou no Rio já há cinco anos. Retomando, fizemos janeiro, fevereiro, às terças e quartas-feiras. E tivemos um público... A peça estava lotada todos os dias. Não é exagero, não. É verdade. É, eu acho que depois da pandemia também... Depois da pandemia. Ficou muito mais forte esse tema. Eu acho que a pandemia... E desse reencontro com o outro, com você mesmo, com temas... Com o acidente, com a questão de sustentabilidade... A reação do público mudou também. É um fenômeno, é muito lindo, é muito lindo. Porque eu acho que o público vai com... Como a peça trata disso, de uma responsabilidade social, do que essas pessoas estão deixando para as gerações futuras, para as gerações dos seus filhos, dos seus netos. Nós somos responsáveis pelo quê? É, eu acho que se tiver uma palavra para resumir, né? No caso do personagem, é retratação. A pessoa vai lá para ver o que vai ser retratado ali. De que jeito você vai poder deixar para as próximas gerações o que a gente fez. Reparação é a palavra. Isso deve doer, né? Reparação. Deve doer o que a gente vê. Eu acho que emociona muito, porque eu acho que todo mundo se depara num determinado momento da sua vida, né? O que eu fiz? Como eu agi? Eu agi bem, eu agi mal. O que eu estou deixando? O que eu vou deixar para esse planeta? O que eu deixo? É o que a gente está vivendo, né? Uma questão bem profunda. A gente viu em Fukushima, que foi uma coisa linda, foi uma experiência real que aconteceu. Os cientistas, depois desse acidente que vitimou muita gente, os cientistas mais velhos se propuseram... Tomar o lugar dos mais jovens. Tomar o lugar dos mais jovens. Porque eles diziam, os mais jovens, que podem eventualmente ser contaminados com radioatividade e morrerem, isso tem uma vida pela frente. Nós já vivemos a nossa vida. Então, nós vamos ocupar, render esses jovens e vamos ocupar o lugar deles na manutenção ainda das zonas que estavam sob ameaça, zonas perigosas. Então, eu acho que a peça fala de tudo isso. Fala dessa geração, fala de problemas afetivos, fala de uma, como você disse, a palavra que você usou, reparação. Reparação. Principalmente isso. Então, eu acho que uma das perguntas que eu estava respondendo agora a uma entrevista por escrito, eu perguntava o que será que é tão diferente do público inglês, porque é uma peça original em inglês. como é que o público brasileiro vê? Eu acho que, no fundo, no fundo, somos todos iguais. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser no Japão, pode ser em qualquer lugar. O que é isso? Ela usou um evento no Japão, ela que é inglesa. Exatamente. Ela usou isso. Para falar de sentimentos universais. Universais. E eu acho que tem uma coisa também muito importante, que é o tipo de direção. O Rodrigo Portela é um grande artista, é um grande diretor, tanto que ele está fazendo sucesso na Europa, contou na Fazenda, dirigiu a Vera Holtz. Está, no momento, fazendo uma viagem pela França inteira. 28 cidades, ou 38, dirigiu ficções com a Vera Holtz. E ele dá uma cara para a peça absolutamente contemporânea e muito interessante. Então, além de tudo isso, é um trabalho visualmente minimalista, muito forte e bastante interessante. Então, eu acho que a linguagem da peça, além do tema que é fortíssimo, a linguagem também emociona. O jeito que a gente fala o texto direto para o público é uma linguagem absolutamente desprovida de qualquer afetação. O público se sente dentro do espetáculo. Então, isso eu acho que colabora para ser o sucesso que foi até agora. É engraçado. Não é à toa, a gente não pega essa não indicada. Mais de 25 prêmios. Ele nos pedia, nos ensaios, era muito bonito isso, porque ele nos pedia contem essa história, tragam o público. Contem essa história, como se fosse alguém que eles conhecessem. Criem essa familiaridade. Vocês estão, como às vezes você conta para uma criança. Ele usava essa imagem que era muito bonita. Então, há momentos em que a gente vira para o público e diz, agora acontece isso. Agora vocês estão vendo uma casa. Na verdade, a casa não está lá. A casa não está no cenário. Só tem uma mesa. Você está contando, é uma conversa. E cada um vai fazer a sua casa, o seu acidente. É muito interessante isso. Eu começo a peça com uma descrição da casa. Isso a autora escreveu como uma indicação. O nosso diretor disse, não, você vai dizer isso, porque eles não estão vendo a casa. Eles vão ver através do que você vai dizendo. Eu começo dizendo, uma pequena casa perto da costa. O lugar parece assim, assim, assim. E aí vai a descrição. Um vaso de flores. E parece que o público... Vai criando o seu cenário. Atrás da gente, ele vai criando essas imagens. Ele vai vendo o que a gente está descrevendo. Exatamente como se a gente estivesse contando uma história para criança. É isso. Ela traz... Isso que é arte. É muito lindo, né? A gente está apaixonado. Assim, porque é definição de arte. Não é uma coisa dada, entregue, totalmente de bandeja, assim, para você pensar o que você tem que pensar, o que você tem que sentir. É quando o outro é uma cocriação. Exatamente. Exatamente isso que você falou. Exatamente. É uma cocriação. É uma cocriação. A gente estava falando sobre isso, descrevendo sobre isso ali. Naquele dia, aquela noite, acontece aquele espetáculo que é único. Porque no outro dia ele vai ser diferente. Vai ter outra pessoa ali. Tem outra plateia. Cada um vai receber de outro jeito. E que juntos ali vão fazer outra coisa. É um acontecimento. Aquele dia aconteceu aquele espetáculo com aquele público. Outro dia é diferente. E é isso que faz ficar uma cocriação mesmo. É real. E esse espetáculo, acho que de todos que a gente fez na vida, pelo menos para mim, é o que mais acontece esse fenômeno. O fenômeno do teatro, do aqui e do agora. Sem artifício. Agora, eu acho também que a gente está vivendo um momento, agora generalizando, do teatro, pelo menos a gente viu isso no Rio, que os teatros estão cheios. Os teatros estão cheios, o que é uma coisa muito gratificante. Porque depois de uma pandemia, depois de uma situação tão difícil, dois anos com os teatros todos fechados no Brasil, não só no Brasil, no mundo, mas quando isso reabriu essa volta, a sensação que dá é que o público quer estar presente fisicamente. Quer estar junto de outras pessoas. Essa cumplicidade que se estabelece é uma coisa muito impressionante. Não só no nosso espetáculo. Não, em vários. Tem muita coisa muito boa hoje, em cartaz, lotando. Tem espetáculos extraordinários. E você vai dizer, não, porque são atores conhecidos de televisão, ou qualquer coisa. Não, não são. A gente citou... Jovens fazendo espetáculos incríveis. Por exemplo, o espetáculo Macacos, que é um espetáculo monólogo, feito por um jovem talentosíssimo, extraordinário, sozinho. Ele não era conhecido, ele não é. E, no entanto, ele junta um público de mil pessoas no Rio, sozinho, num palco, sem cenário, sem nada, falando, dando uma aula de dignidade, de uma aula de História do Brasil, sobre racismo, ele fala sobre o movimento que agora tomou uma proporção maravilhosa. De inclusão. De inclusão. Então, a gente vê esse público. O público quer ver, quer participar, quer discutir, quer saber. Na nossa peça, a mesma coisa. Eles querem discutir, eles querem saber. É um momento privilegiado que a gente não pode desperdiçar. Vamos trazer coisas que alimentem as pessoas, que promovam a discussão, que promovam o aprimoramento das pessoas. Eu acho que isso é o nosso objetivo. E ali, me dá uma esperança muito grande. Eu li, tem pouco tempo, o Bill Kim Jong, que é um filósofo, sou coreano, que tem vários livros maravilhosos. Um deles, sobre a sociedade do cansaço, mas o último dele que ele falou, foi sobre a crise da narração. E que hoje a gente está muito mediado por telas. Que a tela é uma tela, que antigamente a palavra tela vem de uma proteção. Então, assim, você está um pouco protegido, aquele sentimento vem amortizar, não mexe tanto, porque logo em seguida ele é apagado por um outro sentimento que vem. E você tem uma coisa física mesmo, uma coisa física entre você e aquele conteúdo. E ele fala da crise dos narradores, da narração. E quando vocês me trazem isso, dá uma esperança, porque o teatro não tem esse meio. A peça de vocês ainda não entrega com o cenário pronto, com tudo pronto, falando o que tem que sentir, o que tem que ver, o que tem que nada. E aí as pessoas encontram um pouco do que é o humano, na verdade. Que é isso? A gente guarda mitos, a gente guarda narrativas, a gente guarda todas essas coisas que a gente está em crise por não ter, por não estar preso nesse parangolé aqui, nessa terra. Exatamente. Então dá uma esperança, saber que o teatro é lotado, que tem essas coisas. Exatamente isso. Estão buscando um humano. É exatamente isso, porque o teatro tem também essa característica. Ele não é a reprodução fiel. O cinema reproduz a realidade. Então você vai ao cinema, você vai ver uma reprodução da realidade. O teatro não. Você já sabe que aquilo é uma brincadeira, que aquilo é um fake. É combinado. Eu vou fazer uma coisa, você vai acreditar em mim, eu acredito em você. E vai acontecer uma terceira coisa. E acontece. Então a gente conta com a imaginação, conta com a fantasia. A cumplicidade do público com a gente já se estabelece nesse começo. Porque eles dizem, olha que engraçado, a gente não está vendo nada. Tem uma mesa linda, aliás, de madeira. Enorme. Enorme. Uma mesa de madeira, umas poucas cadeiras, dois lampiões e nada mais. E o resto acontece. E nada mais. E nada mais. No entanto, eles veem uma... flores, uma garrafa de plástico. Entendeu? Eles veem isso, porque a gente diz e eles acreditam. Eles veem o plástico da qual que eles quiserem. Exatamente. É a narrativa. É a narrativa. É a narrativa. Você vai gostar dessa peça. Você vai gostar. Eu vou arranjar e falar, eu já estou pensando em ligar para minha mãe, juro. Você vai gostar. Meu filhote hoje, dá para cuidar do filhote, que tem um filhão de um ano em quatro meses. Mas, com certeza. Você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar. A gente não está falando porque a gente está fazendo a peça. Não, não, não é. É verdade. Com certeza. Mário Borges, Estela Freitas, muito obrigada por compartilhar, por estar nessa área que a gente sabe que não é fácil, é uma luta sempre e trazendo esse humano para a gente, assim, nessa diversidade do que é. Obrigada mesmo. A gente é que agradece a oportunidade. Agradece muito. desse convite. É sempre bom a gente estar falando. Ontem a gente também teve uma outra entrevista e a gente falou como é bom fazer uma entrevista com pessoas que nos estimulam. Não é só aquele aviso. Está a hora, vai lá. Que nos estimulam. Onde há uma troca. A gente está trocando aqui com você informações. É muito bom isso. É ótimo. É ótimo. É ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço por trazer real. Eu que agradeço demais, gente. E nos veremos lá hoje, amanhã. Ou depois, porque é isso, gente. Agora vamos dar o serviço a falar. Vamos dar o serviço a falar. Hoje, hoje, 19 horas, amanhã e depois. Inclusive, a gente está com sorteio aqui na rádio. Lembra de mandar o seu nome e sobrenome para 981484631. Então vamos lá. A gente vai se encontrar no teatro. Vamos fazer uma coisa diferente. Vocês que sempre estão buscando alguma coisa diferente para fazer durante a semana, sai do trabalho, vamos direto ao teatro Caixa Cultural no centro de Brasília. Tem estacionamento, é fácil de chegar. Vamos viver experiências novas e buscar a arte para complementar a nossa vida. 19 horas. 19 horas, isso. 19 horas. Você trabalha às 6, vai para lá às 19, começa às 19. E a gente tem todas as informações também lá no Instagram da Nova Brasil Brasília e também no Instagram da Caixa Cultural Brasília. Você confere todas as informações sobre a peça As Crianças. Agora sim. Uma hora, 28 minutos, intervalo, já já eu volto.